O que você tá me dizendo, Jade? Você ficou menstruada pela primeira vez? Oh, minha amiguinha! Bem-vinda ao clube, viu? Mas que isso, Jade? Que cara é essa? Oh, não é motivo pra tristeza, não, viu? É motivo pra comemoração, sua boba. Como diria minha avó, você já ficou mocinha. É chato, né? Eu sei. Mas não liga não. É só uma vez por mês, pelos próximos 30 anos. Oh, Jade. É meio assustador quando a gente não tá esperando, né? Eu não sabia que era assim, de repente. Oh, Jade. Mas como é que você queria que fosse? Essas coisas da natureza são assim mesmo. Ela é que decide a hora. Engraçada, tão me lembrando? Eu também fiquei super assustada, Jade. E olha que eu era mais velha do que você. Saí correndo pela casa, eu lembro disso. Pelada, desesperada. Peguei a minha mãe assim, correndo. Mãe, pelo amor de Deus, me leva pro hospital que eu tô morrendo. Ela te ajudou? Claro. Você queria que sua mãe estivesse aqui, né? Ela tá viajando. Mas quando é que ela volta? Não sei. Bom, então ela deve chegar até o segundo, né? É, se bem que no comecinho é meio irregular. Não, mas vamos parar com esse momento e vamos pro momento prático. Olha só. Deixa eu mostrar. Olha aqui. Jade, esse aqui vai ser o seu grande companheiro a partir de hoje. Toma. Mas... Quando eu precisar ir na farmácia sem comprar... Não, não tem problema nenhum. Vai dar tempo, ó. Fica tranquila. Qualquer coisa a gente combina. Nós vamos juntas à farmácia, tá bom? Nós vamos lá, lindas e louras, a gente chega lá e pede. Por favor. Um absorvente higiênico. Mas você vai me jurar uma coisa, pelo amor de Deus. Jamais. Nem sob tortura contar a ninguém que eu vi ou vi aqui. Pode ficar tranquila, tá? Tá. Vou te explicar como é que usa. Sabe isso aqui? Você vai descolar esse negócio, né? Você coloca no fundinho da calcinha, tá bom? Que ele vai te proteger. Tá? Menstruada? Ah, então era por isso que ela deu aquele piti todo? Ai, gente, que piti. Piti era pura frescura. Só porque ela é filha da pop, está lá, dá pra cima que é diferente. Ah, não. Pera lá também. Primeira vez é sempre estranho. Ah, isso é estranho. André, estranho. Ela não queria dar entrevista pra Buchicha, a revista mais descolada do pedaço. Isso é. Ai, eu morro. Você veio pra me expulsar da sala? Sauna, saiba que Dóris Simões de Andrade jamais será expulsa de lugar algum. Ou veio me dar um sermão? Veio dizer que Sauna não é bom para... Como é mesmo aquele nome idiota? Gestantes. Você não vai dizer nada, não? Olha, Dóris, eu vim aqui te dizer o que eu penso sobre a sua atitude. Ah, sim. Claro, vai me chamar de chantageista emocional ou algo assim. Não, não, isso seria muito elaborado demais. Ela vai dizer que eu não passo de uma mãe desnaturada. O que eu penso sobre você, Dóris, é que... É que você tá coberta de razão. Nós realmente vemos conosco. É que você quer... Vamos... Estamos... Estou... 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 Estou...